A parte que falta encontra o grande Oh, Shel Silverstein. A parte que falta se sentou sozinha, à espera de que alguém aparecesse e a levasse a algum lugar. Alguns encaixavam, mas não podiam rolar. Outros podiam rolar, só que não encaixavam. Um não sabia nada sobre encaixe. E o outro não sabia nada de nada. Um era delicado demais. Um apunha sobre um pedestal. E a deixava lá. Alguns tinham muitas partes faltando. Outros tinham partes demais. Ponto. Ela aprendeu a se esconder dos esfomeados. Outros vieram. Alguns olhavam muito de perto. Outros rolavam direto sem notá-la. Oi? Ela tentava parecer mais atraente. Não adiantava. Tentava ser vistosa. Aqui está ela. Aqui está ela. Aqui está ela. Por fim, apareceu um que se encaixou perfeitamente. Mas, de repente... A parte que falta começou a crescer. E crescer. Eu não sabia que você ia crescer. Eu também não sabia, disse a parte que falta. Tchau. Tchau. Busco a parte que falta em mim. Uma que não cresça assim. Ai, ai. Então, um dia, veio um com uma cara diferente. O que você quer de mim? O que você quer de mim? Perguntou a parte que falta. Nada. O que eu posso fazer por você? Nada. Quem é você? Indagou a parte que falta. Eu sou o grande O. Disse o grande O. Acho que você é aquele que eu esperava, disse a parte que falta. Talvez eu seja a sua parte que falta. Mas não falta parte alguma em mim, disse o grande O. Não há lugar para você se encaixar. Que pena, disse a parte que falta. Ah, eu esperava talvez poder rolar com você. Você não pode rolar comigo, disse o grande O. Mas talvez possa rolar sozinha. Sozinha? Uma parte que falta não pode rolar sozinha. Já tentou alguma vez, perguntou o grande O. Mas eu tenho pontas afiadas, disse a parte que falta. E eu não tenho forma para rolar. Pontas se desgastam, disse o grande O. E formas mudam. Em todo caso, tenho que dizer adeus. Talvez nos encontremos novamente. E rolou para longe. A parte que falta ficou sozinha mais uma vez. Por muito tempo ficou sentado ali. Então, aos poucos, se ergueu sobre uma ponta. E tombou. Então, levanta, puxa, tomba. Começou a avançar. E logo as suas bordas foram se desgastando. Levanta, puxa, tomba. Levanta, puxa, tomba. Levanta, puxa, tomba. E sua forma começou a mudar. E então, estava quicando em vez de tombar. E então, estava saltando em vez de quicar. E então, estava rolando em vez de saltar. Não sabia onde estava e nem se importava. Estava rolando. Fim. 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 Obrigado.